Música 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 Eu sei que a senha é forte, mas dura agora Eu não queria amar, então tá indo embora Você não percebeu, mas inspirou Aí na rotina, mas não me escurrou Eu só queria um pouco de carinho E dá pra vir, agora eu tô fingindo Amor, 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 amor E nosso negócio é A ropa dos caros do meu mar Coração acalbeçada, eu sou um rio do peito Hoje em dia eu vou te dar a luz de nascer Eu vou te acompanhar, eu vou te descer o que eu E me prestar suporte Eu comprei Esse eu te aberto Eu também vou pra sorte Quem sabe até ganhar Não é o nosso Das mulheres que eu te amo E você é meu amigo E você é meu amigo E você é meu amigo